Olá pessoal, tudo bem? Olá! Estamos aqui hoje para dar dicas para sua primeira casa aqui em Montreal. Então, se você não nos conhece ainda, eu sou a Roberta. Eu sou o Felipe. E nós somos o casal na obra. Se você não se inscreveu ainda no canal, já te inscreve aqui, ativa o sininho para não perder o nosso conteúdo. E vamos lá! Então, nós resolvemos gravar esse vídeo para poder ajudar mais pessoas nessa nova jornada, que é quando a gente zera a vida, basicamente, e recomeça as coisas aqui no Canadá. E, além de toda a mudança, toda a despedida, todos os processos que a gente tem que passar para chegar aqui, a gente ainda chega em uma casa, na maioria das, 90% das vezes, né, Felipe? É, aqui as casas, quando a gente aluga, não tem nada dentro, somente a cozinha e alguns eletros, né, dentro da cozinha. Exato. Então, esse processo de chegar em uma casa vazia é um tanto quanto, assim, estressante. Terrível. E a gente está aqui, então, para ajudar vocês nesse processo. É difícil, por quê? Porque você chega aqui com a tua família, com as tuas coisas, com as malas, com todas as coisas que você traz. Não tem carro, não tem veículo, tudo é longe, né, Montreal, tudo é longe. Então, você pode fazer algumas coisas com o metrô, lá pegar alguma coisa para outra. Mas, daí depende também de você, aonde você está morando ou vai morar, né, a localização. Exatamente. E esse, então, é um dos primeiros pontos que a gente quer falar aqui, que é sobre o aluguel da sua primeira casa. Esse é uma coisa bem importante, aqui tem alguns serviços, né, para você alugar o seu apartamento, a sua casa direto do Brasil. Mas o que a gente mais recomenda e o que a gente acha mais eficaz é você contratar direto do Brasil uma corretora brasileira, um corretor brasileiro, que vai te ajudar bastante nesse processo. Eu vou deixar aqui embaixo o contato de alguns, que vão te ajudar nesse processo de forma gratuita. Ou também você mesmo pesquisar, né, tem diversos sites de pesquisa, eu vou deixar aqui também o link de alguns. Para vocês pesquisarem direto nos sites, os endereços e os apartamentos. Tem bastante fotos, dá para contactar as pessoas. E é um processo que basicamente não é muito difícil. O que você pode fazer é já agendar com essas pessoas. Quando você chegar aqui, você pode ficar uns dias no Airbnb e já ter agendado esses aluguéis. Para olhar quando você chegar aqui. Esses imóveis quando você chegar aqui. Qual seria, então, o melhor passo? O melhor passo, o que a gente acha, a nossa experiência. Se você não conhece Montreal, não sabe como as coisas funcionam, não sabe como é o metrô, como funcionam os ônibus. Porque aqui tem ônibus, os ônibus passam em tudo quanto é lugar. Acontece que tu esperar a cada 30 minutos a passagem de um ônibus, às vezes é totalmente inviável. Se você quer comprar alguma coisa, comprar móveis, assim não vai rolar. Então, qual é a recomendação? Vai gastar aí, de repente, uns 10 dias no Airbnb. Pega um Airbnb que seja próximo do metrô. E aí você vai conhecer a cidade, você vai sentir os bairros. Passeie bastante para ver como é que funcionam as coisas aqui. Até porque cada um tem um jeito de viver, né? Cada família tem uma estrutura, tem uma maneira de viver. De repente, um bairro que para mim seja positivo, para você não será. De repente, você gosta de um bairro mais agitado, que tenha mais a vida noturna. A gente, como tem duas filhas, a gente gosta mais de um lugar mais tranquilo e calmo. Então, a gente escolheu bairros assim. Mas aí depende de cada um. E você só vai sentir isso quando você estiver aqui. Então, depois que você já alugou a sua casa, você tem que pensar no que você vai colocar dentro. Algumas coisas que a gente se arrependeu de não ter trazido, algumas a gente trouxe. Mas algumas coisas que são básicas, que vão te ajudar bastante quando você chegar aqui, é trazer algumas coisas do Brasil. Coisas que não pesam muito, é claro, mas que vão te ajudar bastante nesse processo. Porque a maioria das pessoas que chegam aqui já trazem o dinheiro que transformou de real para a Cade. Então, apesar de ser barato, mais barato aqui do que no Brasil, você vai gastar o seu dinheiro em Cade. Então, se você tem, por exemplo, coisas na sua casa que você vai deixar lá, é mais fácil você trazer e não gastar esse dinheiro, gastar com outras coisas. Então, nós separamos aqui algumas coisas que a gente considera bem importantes você trazer do Brasil, que não pesam muito e que vão te ajudar bastante nesse início, pelo menos nesse primeiro mês aqui no Canadá. No mês de sofrido. Exato. Então, travesseiro, lençóis, toalhas. Isso é uma coisa que dá para colocar naquelas vacbags. A gente usou aquelas vacbags, que são super úteis. Talheres, ela tira todo o ar, então fica bem menor, não dá muito volume na mala ou na caixa. Então, é bem útil de se trazer. Talheres, copos, pelo menos quatro copos, dois copos. Talheres para todo mundo, para as pessoas que vêm, um conjunto para cada, né? Faca e garfo. Exato. Copos, pratos. Xícara. Xícara. Exato. Algumas coisas também que vão te ajudar bastante é trazer algumas fotos que não pesam também, alguns objetos afetivos, itens de decoração, que vão te ajudar também a dar uma cara de casa, uma cara de lar para a sua primeira casa aqui em Montreal. Objetos pessoais, nem que você no início vai deixar no chão mesmo da sala, mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa, exato. Então, para trazer a identidade, para trazer toda a questão afetiva, vai te ajudar bastante nesses primeiros dias. É, se você tem criança e tem um videogame, traz o seu videogame também. Exato. Traz o seu IPTV, se tiver box de TV, o que você tiver, traz, porque não pesa muito. Exato. Outras coisas também que a gente não trouxe, por exemplo, espátulas, essas coisas, aquelas espátulas de teflon preta. Essas coisas que você tem em casa, que dá para trazer tranquilo. Traz. Uma coisa que não é legal de trazer são elétricos domésticos, tipo mixer, essas coisas, porque as tomadas todas aqui são diferentes. É, é um horror. Então, vai ser mais trabalho para você ter que ficar. Se você tiver um adaptador, já compra no Brasil, porque aqui também é difícil achar adaptador para as nossas tomadas lá. Exato. Aqui são dois pinos chatos e são chatos mesmo. Exato. E aproveitando, a gente vai fazer, nós vamos montar um guia aqui com todas as ideias, todas as dicas de como se organizar para esses primeiros dias em Montreal. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo depois para vocês poderem acessar e consultar e ajudar vocês nesses primeiros passos aqui no Canadá. Então, falando agora um pouco sobre os móveis, alguns móveis são básicos para a gente ter inicialmente. Então, quais são eles, Felipe? Então, a gente precisa de dormir, né? Então, uma coisa importante, a gente tem que organizar isso no Brasil, mas se tu vem para o AirBnB, tu vai ter mais tempo. Mas a gente, como não veio para o AirBnB, a gente já veio direto para o apartamento que a gente alugou do Brasil. E a gente não recomenda você fazer isso sem olhar bastante, sem ter um feeling do corretor, porque isso é muito importante. A gente já até se mudou aqui, porque o lugar não era bem aquilo que a gente pensava que era. Então, os móveis, você vai ter tempo de procurar. A nossa sugestão é o seguinte, existem lojas aqui gigantescas que tem tudo, tem tudo para casa, né? A IKEA, por exemplo, a Structube, tem tudo quanto é móvel. Então, você vai lá, vai dar uma passeada, vai ver o que é melhor e vamos começar, né? Vamos começar pelos colchões, né? Colchões para dormir. É, se você já chega em uma casa aqui vazia, o melhor é você comprar na Amazon o colchão do Brasil. E mandar entregar. E manda entregar aqui. Combina com alguém, a pessoa que fez o contato com você, de repente dela, abrir para você o colchão, porque esse colchão da Amazon, tanto da IKEA quanto da Amazon, eles precisam de 24 horas abertos, que eles vêm embalados a vaga, para você poder dormir. Então, essas coisas são coisas importantes. Nós, quando chegamos, nós não tínhamos colchão, a gente comprou um colchão no Marketplace do Facebook, porque a gente ainda chegou no dia de feriado e nós não tínhamos onde dormir. Quando a gente foi para o nosso apartamento, a gente ficou dois dias num hotel e fomos para o apartamento. Então, esses detalhes, assim, são importantes, principalmente o colchão, que é uma coisa que você vai ter que fazer. Colchão, o sofá, é importante, você até consegue ficar sem cama se tem o colchão. Pô, bota ali a roupa de cama no colchão e dorme tranquilo. Agora, um sofá é importante e você vai precisar também, a gente passou também uma semana sem mesa de jantar, que é uma coisa horrorosa, tem que sentar no chão para comer. Vem aqui, tu vai morrendo já. E aí também uma mesa com quatro cadeias. Exato. A gente separou aqui alguns itens para vocês. Algumas coisas valem a pena comprar na IKEA, outras valem a pena comprar na Structube. Os sofás, principalmente, os da Structube são bem bonitos. São. Eles são quase o mesmo preço da IKEA, mas eles têm um design diferenciado. Porém, alguns deles demoram para ser entregues. É, tem que cuidar, porque na Structube tem muita coisa sobre demanda. E como aqui o mercado é super aquecido, chega na loja, acha uma coisa muito bonita, mas é isso fácil, só tem para entregar daqui a 30 dias, 40 dias. Exato. Então, já na IKEA é diferente, você consegue comprar as coisas e já levar para casa, levar as caixas para casa. Então, por exemplo, a mesa de jantar, cadeiras, outros itens, a cama, por exemplo, se você quiser comprar alguns dos itens, você já consegue levar na hora. A IKEA também tem prato, talher, toalha, almofada, imagina, tudo o que você precisar para casa. Então, a gente recomenda bastante. A IKEA tem a vantagem também de ter três meses. Antes era um ano, agora são três meses para você devolver. 90 dias, botou lá na tua casa e daqui a um mês, tu está olhando para aquilo, Ah, não gostei, não fechou direito com o que a gente queria, eu quero devolver. Tu desmonta ela. Nem precisa desmontar se não quiser, só botar no carro e levar. Só que daí não cabe a mesa dentro de um carro, tem que tirar as perninhas. Ah, uma coisa importante agora, se você mesmo quer montar os seus móveis, traga uma parafusadeira do Brasil para cá, vai te ajudar bastante. Exatamente. Outra coisa também que a gente utilizou bastante foram os sites de imóveis usados. Tem o Kijiji, o site de compra e venda, de compra usada, que funciona como Marketplace e também Marketplace do Facebook. Esses dois são bem bacanas, a gente comprou as cadeiras do escritório lá, compramos uma cama lá, compramos duas camas lá, várias coisas para a nossa casa a gente comprou lá, o rack da televisão, enfim. Então vale a pena dar uma pesquisada lá. E aqui a rede social que se usa é o Facebook, não usam as outras. Aqui é o Facebook mesmo. Exato. E falando um pouco do orçamento inicial que vocês vão precisar para montar essa parte inicial de cama, mesa, cadeira e colchão, vocês vão precisar de mais ou menos uns 3 mil dólares só para essas coisas básicas. Claro que vai depender muito do tipo de item que vocês vão comprar, mas aqui a gente está falando de itens mais básicos. É, que o sofá, por exemplo, vai te comer esses mil dólares aí, já vai comer. Um colchão vai te custar uns 300, né? Exato. 200 e pouco, 300. Sim. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que a gente possa ter ajudado as pessoas. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de alguma ajuda, alguma ideia, alguma coisa, estamos à disposição aqui em Montreal para ajudar a todos. porque aqui eu digo que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Então, contem conosco sempre. Então tá, pessoal. Valeu. Aproveita agora e te inscreve, se ainda não te inscreveu o nosso canal. E agora a gente andou meio afastado, mas agora as coisas estabilizaram, a gente vai reativar o nosso canal de novo com toda a vontade. Toda a força. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.